Salve Dona Ivone Lara e Delcio Carvalho Eu não vou recomeçar jamais A vida foi em frente e você simplesmente não viu que ficou Ai, mas eu não sei, não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava e a saudade me entregava com a balda ameaçador Eu que agora moro nos braços da paz e ignoro o passado Que hoje você me traz Eu que agora moro nos braços da paz e ignoro o passado Que hoje você acreditar A vida foi em frente e você simplesmente não viu que ficou Ai, mas eu não sei, não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava e a saudade me entregava com a balda ameaçador Eu que agora moro nos braços da paz e ignoro o passado Que hoje você me traz Eu que agora moro nos braços da paz e ignoro o passado Que hoje você acredita Eu que agora moro nos braços da paz e ignoro o passado Que beleza E a vida E a vida E a vida foi E sonho meu E sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai buscar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu O meu céu O meu céu A estrela guia se perdeu A madrugada fria Só me traz melancolia Sinto no canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores com o meu pensamento Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe com o corpo da gente O vento vadinho embalando a flor Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe com o corpo da gente O vento vadinho embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu A estrela guia se perdeu A madrugada fria Só me traz melancolia Sinto no canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores com o meu pensamento Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe com o corpo da gente Samba que mexe com o corpo da gente O vento vadinho embalando a flor Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe com o corpo da gente O vento vadinho embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Meu galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Da linha do mar Vamo embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Vamo embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de... Eu galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Da linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Flecha sorrateira, cheia de veneno Querem atingir meu pobre coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer gratidão Galo cantou, galo cantou Às quatro da manhã Chamas do louco, a linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Flecha sorrateira, cheia de veneno Querem atingir meu pobre coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer gratidão Galo cantou, galo cantou As quatro da manhã, galo cantou, galo cantou Do mar, galo cantou, galo cantou, galo cantou Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Mas quem me vê sorrir não há de me ver chorar Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Salve Dona Ivana e Lara e Delcio Carvalho Acreditar Recomeçar A vida foi Em frente Você simplesmente não viu que ficou Acreditar Acreditar Eu não Recomeçar A vida foi Em frente Você simplesmente não viu que ficou Ai, mas eu não sei Não sei Se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu Ele me carregava E a saudade me entregava Com a malda ameaçador E eu Que agora moro nos braços da paz E ignoro o passado Que hoje você me traz Que agora moro nos braços da paz E ignoro o passado Que hoje você acreditar Acreditar Ei, laia, laia Vamos lá, minha gente Recomeçar A amar A vida foi Em frente Você simplesmente não viu que ficou Ai, mas eu não sei Não sei Não sei Se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele carregava E a saudade lhe entregava Com a malda ameaçador Eu Que agora moro nos braços da paz E ignoro o passado Que hoje você me traz Eu Que agora moro nos braços da paz E ignoro o passado Que hoje você me traz Acreditar Acreditar Vocês Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai buscar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu Sonho meu O meu céu A estrela guia Se perdeu A madrugada fria Só me traz Melancolia Sinto no canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores Com o meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe com o corpo da gente O vento vadinho Embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe com o corpo da gente O vento vadinho Embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria Só me traz Melancolia Sinto no canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores Com o meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe com o corpo da gente O vento vadinho Embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe com o corpo da gente O vento vadinho Embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Eu galo cantou, galo cantou As quatro da manhã, céu azulou, na linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar E o galo cantou, as quatro da manhã, céu azulou, na linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Flecha sorrateira, cheia de veneno, querem atingir meu pobre coração Mas o meu amor, sempre tão sereno, serve risco do meu qualquer gratidão Galo cantou, galo cantou, as quatro da manhã, céu azulou, na linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Flecha sorrateira, cheia de veneno, querem atingir meu pobre coração Mas o meu amor, sempre tão sereno, serve risco do meu qualquer gratidão Galo cantou, galo cantou, as quatro da manhã, céu azulou, na linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Mas quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Como é que vai? Saúde boa, não foi à toa que você tô daqui pra melhorar Mas pode entrar, a casa é sua E não repare a casa humilde que você trocou por um celular Pode sentar, fica à vontade, te deu saudade de um amor Que infelizmente já não há Pode falar, pode sofrer, pode chorar Porque agora você não me ganha, eu conheço essa manhã Não vou me curar, mas pode tentar, pode me olhar, pode odiar Pode até sair batendo a porta, que nem já é mal, tá do lado de cá Como é que vai? E a saúde está boa? Não foi à toa que você tô daqui pra melhorar Mas pode entrar, a casa é sua E não repare a casa humilde que você trocou por um celular Pode sentar, fica à vontade Que deu saudade de um amor Que infelizmente já não há Pode falar, pode sofrer, pode chorar Porque agora você não me ganha, eu conheço essa manhã Não vou me culpar mais Pode tentar, pode me olhar, pode odiar Pode até sair batendo a porta, que nem já é mal, tá do lado de cá Melhor é viver Cantando as coisas do coração É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba, eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba, eu me amarro de montão Tem gente de Madureira, de Filho Isabel e do Mer também O pessoal da Mangueira, Leblon e Paneme da Vila Vintém Uma morena bacana de Copacabana me disse É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba, eu me amarro de montão A dona Ivone Lara me disse que a Clara está muito bem E que o novo trabalho da Bete Carvalho não dá pra ninguém Vejam vocês, Alcione e Roberto Ribeiro sentaram uma fila Eles foram comprar um ingresso Pra assistir o show do Martinho da Vila Melhor é viver Melhor é viver Cantando as coisas do coração É por isso que eu vivo no clube do samba É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba, eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba, eu me amarro de montão Veja a nega jovelina, parece menina sempre a deputada Vive cantando pagode, saracoteando pra lá e pra cá Chico Buarque de Holanda tá tirando onda, não quer trabalhar Ele vive batendo uma bola e tocando viola de papo Mas sabe viver As coisas do coração É por isso que eu vivo É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba, eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba, eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba, eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba, eu me amarro de montão Nessa gente bamba, eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba, eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba É por isso que eu vivo no clube do samba É por isso que eu vivo no clube do samba É por isso que eu vivo no clube do samba É por isso que eu vivo no clube do samba É por isso que eu vivo no clube do samba Ai, 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 como é bom viver É bom viver de amor até morrer De amor é bom Meu som é bandeira Samba de roda eu já dei muito nó Roda de samba sou considerado Chinelo novo, eu brinquei carnaval Carnaval Sou a madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente E do meu recado de coração quente Não ligo a tristeza, não fure, eu sou gente Eu sou a madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar Samba é ciência e com consciência Só tem paciência que eu chego até lá Toma na madeira, venha na fogueira que já vai pegar Se é fogo que fica, ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou te rogar Vem devagar, soma na madeira, venha na fogueira que já vai pegar Se é fogo que fica, ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou te rogar Eu sou a madeira, samba de rock, eu já dei muito nó Roda de samba, sou considerado Chinelo novo, eu brinquei carnaval Carnaval Sou a madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente E do meu recado de coração quente Não ligo a tristeza, não fure, eu sou gente Eu sou a madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar Samba é ciência e com consciência Só tem paciência que eu chego até lá Solão na madeira, venha na fogueira que já vai pegar Se é fogo que fica, ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou te rogar Vem devagar Solão na madeira, venha na fogueira que já vai pegar Se é fogo que fica, ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou te rogar Por onde andará? Por onde andará as Maria Rita que andava gigando com laço de fita Por quem tenho grande admiração É que eu preciso saber onde andava essa pincelina Dos olhos redondes da pele dodena Que é para acalmar meu coração Por onde andará? Por onde andará as Maria Rita que andava gigando com laço de fita Por quem tenho grande admiração É que eu preciso saber onde andava essa pincelina Dos olhos redondes da pele morena É para acalmar meu coração Agora eu chego no samba, meu peito se agita Porque sente a falta de Maria Rita E a broxa bonita é golpes cultural Por isso eu preciso saber qual seu paradeiro Bem antes que chegue desde fevereiro Por onde andará? Por onde andará as Maria Rita que andava gigando com laço de fita Por onde andará? Por onde andará as Maria Rita que andava gigando com laço de fita Por onde andará as Maria Rita que andava gigando com laço de fita Por onde andará as Maria Rita que andava gigando com laço de fita Por onde andará as Maria Rita que andava gigando com laço de fita Por onde andará? Por onde andará as Maria Rita que andava gigando com laço de fita Por onde andará as Maria Rita que andava gigando com laço de fita Não precisa se estar nem feliz nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Oh não, não Ela é uma luz que chega de repente A rapidez de uma estrela cadente E acende a mente e o coração É... Faz pensar que existe uma força maior que nos guia Que está no ar É no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E... O poeta se deixa levar por essa magia E um verso vem vindo, vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Oh não, não Ninguém faz chamba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Oh não, não Não precisa se estar nem feliz nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Oh não, não Ela é uma luz que chega de repente Ohoo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh coulo Pela cadente, que acende a mente o coração É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia Que estar no ar, bem no meio da noite, ao nublado do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Eu já mandei Eu já mandei pra ela Um botão de rosa amarela Para fazer renascer Um novo amor na vida E já contei pra ela Quanta saudade eu senti Olha, amor, entenda a rosa Meu coração não pode resistir Olha, amor, entenda a rosa Meu coração não pode resistir Eu já mandei Eu já mandei pra ela Um botão de rosa amarela Para fazer renascer Um novo amor na vida E já contei pra ela E já contei pra ela Quanta saudade eu senti Olha, amor, entenda a rosa Meu coração não pode resistir Olha, amor, entenda a rosa Meu coração não pode resistir Não quero mais sofrer 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 Quero voltar a sorrir Quero voltar a sorrir Olha, amor, entenda a rosa Meu coração não pode resistir Eu já mandei Eu já mandei pra ela Um botão de rosa amarela Para fazer renascer Um novo amor na vida E já contei pra ela Quanta saudade eu senti Olha, amor, entenda a rosa Meu coração não pode resistir Olha, amor, entenda a rosa Meu coração não pode resistir Não quero mais sofrer Não quero mais chorar Quero voltar a sorrir Olha, amor, entenda a rosa Meu coração não pode resistir Olha, amor, entenda a rosa Meu coração não pode resistir A segurança telefonou Pedindo pro samba daqui e parar A minha mulher retrucou Sorriu e disse, por favor A segurança se segurar Quem sabe do samba tem seu valor Não pode assim se deixar calar O samba é o canto do povo Por isso eu peço de novo Pra segurança se segurar A segurança telefonou Pedindo pro samba daqui e parar A minha mulher retrucou Sorriu e disse, por favor Pra segurança se segurar Quem sabe do samba tem seu valor Não pode assim se deixar calar O samba é o canto do povo Por isso eu peço de novo Pra segurança se segurar O samba é o grito de gol O berro quem julga o juiz O eco da voz de quem fala O orgulho de quem é feliz Solta o compasso do aflito Compasso certeiro e bonito Samba é a corda e a caçamba É a paz do conflito Tenho dito A dona encrenca falou Quem bom viaja dançou E a segurança se segurou A dona encrenca falou Quem bom viaja dançou E a segurança se segurou A segurança telefonou Pedindo pro samba daqui e parar A minha mulher retrucou A minha mulher retrucou Sorriu e disse, por favor Pra segurança se segurar Quem sabe do samba tem seu valor Não pode assim se deixar calar O samba é o canto do povo Por isso eu peço de novo Pra segurança se segurar O samba é o grito de gol O berro quem julga o juiz O ego da voz de quem fala O orgulho de quem é feliz Solta o compasso do aflito Compasso certeiro e bonito Samba é a corda e a caçamba É a paz do conflito Tenho dito A dona encrenca falou Quem bom viaja dançou E a segurança se segurou A dona encrenca falou Quem bom viaja dançou E a segurança se segurou Se segura a segurança A nossa Música Cidade do interior Meu menino Deus abençoou Ao se batizar Se transformou Não sabe a Dona dos versos de um trovador E a rainha do seu lugar Sua voz Então Ao se espalhar Corria a chão Cruzava o mar Levada pelo ar Onde chegava espantavado Com a força do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E ela se foi a cantar Para além do luar Onde moram as estrelas E a gente fica a lembrar E a gente fica a lembrar Vendo o céu clarear Adeus meu sabiá Adeus meu sabiá Até um dia 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 Que nasceu Numa cidade do interior Que o menino Deus abençoou De manto branco Ao se batizar Se transformar Se transformou No sabiá Dona dos versos de um trovador E a rainha E a rainha do seu lugar Sua voz então Ao se batizar Ao se espalhar Corria a chão Mas aconteceu Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E ela se foi a cantar Para além do luar Para além do luar Onde moram as estrelas E a gente fica a lembrar Vendo o céu clarear Na esperança de verlo sabiá 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 Que falta faz seu luar Igreá Sem você Meu canto agora é só Melancolia Canta meu sabiá Voa meu sabiá Adeus meu sabiá Até um dia Canta meu sabiá Voa meu sabiá Adeus meu sabiá Até um dia Anoiteceu Outra vez vou sair Andar por andar Sem nada esperar Sem ter pra onde ir Vou caminhar Por aí a cantar Tentando acalmar as tristezas Por onde eu tô Tentando acalmar as tristezas Por onde eu tô Passar A minha vida boêmia de bar Em bar É o meu amor sem paz Por um amor vulgar Por um amor vulgar Que me abandonou Chorando os meus az Me deixando também por maldades Saudades demais Tentando acalmar as tristezas E eu vou levando minha alma Aflita À noite a cidade é tão bonita Do Lamas ao Capela E da Mediçã Passo no Bar Fluis E no Amarelinha Que eu vou terminar Anoiteceu Outra vez vou sair Andar por andar sem nada esperar Sem ter pra onde ir Vou caminhar Por aí a cantar Tentando acalmar as tristezas Por onde eu passar A minha vida boêmia de bar Em bar É o meu amor sem paz Por um amor vulgar Que me abandonou Chorando os meus az Me deixando também por maldades Saudades demais E eu vou levando minha alma Aflita À noite a cidade é tão bonita Do Lamas ao Capela E da Mediçã Passo no Bar Fluis E na Amarelinha Que eu vou terminar Do Lamas ao Capela E da Mediçã Passo no Bar Fluis E na Amarelinha Que eu vou terminar E na Amarelinha E na Amarelinha Que eu vou terminar E na Amarelinha